E aí Meu amigo é farpação É então, tá bem O menino, ele tem uma carinha de bom moço e tal Parece ser quietinho, mas no presencial o menino tá facudo, hein O homem tá diferente, vai pra cima, vê o exato momento E o Snipe! Que lindo! Nossa senhora! Meteu-lhe a Bovi! Nossa! Eita! Eita! O Idizão, o Idizão! Tá pegando fogo, hein? Nossa! Tá pegando fogo! Produção, aumenta um pouquinho pra mim o áudio do Idizão aqui pra mim no ponto... Adule! Pô! Ei! 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 Pô! 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 É isso? Pararam? Você vê que a galera não tá xingando muito, meteu um pô, né? Melhorou, melhorou. Pô! Melhorou, melhorou, melhorou. Pô! É isso aí, doidão! Corre, doidão! Tá bom demais! Então, meus amigos! Tá bom demais! Empatado de o Idizão! Bota na tela lá do... Bota na... Na sala do Eltyn lá, pra ver como que tá o time, mano. Até abriu um lago, hein? Eita, tá nervoso, WG. Tá nervoso, tá nervoso. Vamos ver, né? Na verdade, não é nervoso, né? Aquele... É presencial, né? Como explicar o presencial, né? Sim. Tá no presencial, sabe que o peso é enorme. Com perder esse primeiro game, deixou o time da Medellin empatar. Agora, como se fosse 0 a 0 e pode ser decisivo agora, porque pegou. E vamos colocar melhores momentos na tela pra vocês do que rolou nesse primeiro... O que é isso, moleque? Caramba! O que que o Shaoan fez? Não foi brincadeira, hein, ô Dakisada? Meu amigo! A bebaria! O que está acontecendo aqui? O que o Shaoan deu aula agora? Foi sensacional. Ô Shaoan, por favor, me passe essa sense. Três capas seguidos, WG! Três capas seguidos, consecutivos e decisivos? Calma, calma! Calma, calma! Calma, calma! Se empolgar muito, não! E? Agora ele vai tá sem loot e nós vai tá com loot. Bora, pô! Boa! Eita! Tá tudo quebrado, Wid! É... Uma boa visão, né, mano? Uma boa visão. Uma boa visão de jogo. Agora parece que o time da Medellin vai querer agressivar, né, mano? É isso, imprecisa, hein? GTA! 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 Vai pro seu RP! Vai pro RP! Caralho, moleque! Caralho! Vai jogar Free Fire no RP, é isso aí, Wid? É, meu parceiro, mandou ir pro GTA aí! Complicou, hein? Galera tá farpando muito e vou falar, rapaziada, compartilha a live agora! Bora, pra gente amassou! Bote, bote! É isso! Ó! Então farpando menos... Talvez jogando mais... Galera tá se concentrando, né, o Dankzada? Exato, né? Isso que eu tô percebendo também é essa concentração pode mudar o jogo. Porém... Vira o jogo! A voz eu mostro sem voz, não dá nem graça! Cê é ruim! Cê é ruim! Cê é ruim! Perdei a minha voz com esses ruins aí, bote! Que que é isso, cara? Ó! Farpas e farpas! Medellin abriu o terceiro ponto no placar, 3x2, pra cima da equipe do Team Out Team, meu amigo, só... Cara, os caras tão com acesso em dia, viu, WG? Medellin! Caluqui! 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 Meu amigo, a Medellin tá jogando demais, meu querido... É... Widzera! É, meu parceiro, tá jogando demais. Você vê que a galera dá muita ajuda psicológica ali. E tem o Steak, o Sha Wan, que tá na frente dos Leão, né, velho? E de novo! Muito fácil! Muito fácil! É horrível! Vocês são horríveis! Vocês são horríveis! O Sniper tá fazendo a diferença na equipe da Medellin também, viu, Widz? O que o Sniper tá jogando não é brincadeira, meu amigo. É... Que partido também da equipe da Medellin! 5x3 no placar! Medellin! Mano, dá nem graça, papá! Pô, mata um aí! Dá nem graça, mano! Vai ficar com zero quilo! Vai ficar com zero quilo! Pergonha! Por isso que tem que jogar GTA, mano! É, mas os caras entraram na mente do Altinho! Velho, fizeram um prédio na cabeça do homem! Um edifício! 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 Vamos lá, vamos lá! Vamos team, caralho! Que que é isso, cara? PHX traz a esperança pra equipe do Elthin e consegue fazer mais um ponto 6x3 no placar. Elthin tá querendo acordar, porém, tem Game Point de novo nas mãos da equipe da Medellin, né, Widzão? Eita! Eita, cobrou, hein! Eita, cobrou, hein! Uma certa cobrança ali! O que que foi? Eu não ouvi, mano! Ouvi uma certa cobrança ali pra cima do Elthin, dizendo que o Elthin não está no Discord! Olha aí, ó! Não! Na hora que tu caiu, tu chama-teito hoje! Eita! Eita! Não dá pra te pedir, é igual um desgraçado, mano! Não dá pra me dar, mano! Treta! Eu tô descorte sim, caralho! Olha, é lindo que eu conheço, cara! Não cai, não tem microfone! Ih! Tá sem microfone! Ih! Ih! Que aí, Elthin? Ok, né? Treta! 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 Ó! É, a gente tava falando que, né, vazou, entre aspas, a nova equipe embalador da Loud, acho que não vai mais pra frente não, viu, WG? Não vai, não vai, não vai! Não vai mais! Não vai mais pra frente, viu! Vamos ver por aqui! Pra equipe do Elthin! O Elthin, o que que tem que fazer agora, cara? O que que precisa ajustar? Eles estavam falando ali sobre desavença, alguma coisa assim na equipe, tá todo mundo conjunto? Tá todo mundo ainda acreditando nesse título? Tá sim, tá sim! A gente vai mudar agora a estratégia, porque a gente tá freando muito, tá ligado? Isso não é o estilo de jogo da gente, os cara lá é muito freinho, é num patinho, é não sei o que, é aquele coach maluco gritando, tá ligado? Mano, é só ganhar uma que já era, tropa, ganha todas! Mano, ganhar uma já era, é dedo na cara daquele comédia e pra cima! Tô cheio de ódio! A questão, a questão ali é o Trap então! O Trap tá falando demais, tá entrando na cabeça! Não, não é nem que tá entrando, é porque ele é chato! Ele fica... E nós... Que cara chato, mano! Tá ligado? Não, mas tá tranquilo! A gente... É porque eu tô chamando o time, só que eu tô sem microfone! Eu tenho que tá gritando! Mas agora eu vou chamar o time mais ainda, vamos pra cima! Xa1 é para a mira, eu, Px e Steak, vamos ver se vai dar certo e vamos pra cima! Pô, entregou a tática aqui agora! Fala tu, Cris! E a pergunta! É o Tim! É... Desde a do início, né? Da trajetória aqui do Tim e o Tim, no nosso campeonato, a gente viu que as coisas não foram fáceis, né? Foi sempre aí na dificuldade, na diversidade, que vocês chegaram, encostaram, conseguiram chegar até aqui, você acha que vai ser assim também? Vai deixar ali a Medellin encostar e vocês vão pra cima com tudo? É, porque tipo, se fosse fácil, o troféu já tava lá em casa, né, troféu? Tem que ser difícil mesmo, o time da Medellin é muito apelão aí pra... Todo mundo sabe disso! É, a gente vem aí de um time que a gente montou de última hora com a Nelinha, que o Edson só chora pra nós! Tô brincando, Ed! Mas, tropa, dificuldade, se não for cofrido, né, a gente, né? Tropa já sabe, tropa do L, mas vamos tentar ir pra cima e é isso! É isso! É a tropa do L, a tropa do 777 que tá aí arrastando multidões no chat! Bom, é agora aquela declaração pro fã, né? Pro fã, torcedor que ainda acredita no 777 levantando esse troféu aqui! Porque o patrão, ele tá quase embrulhando e já levando pra casa! Essa que é a verdade aqui! Não, ele já tá quase, já pediu o Uber, entrega e tudo mais! Quero saber do teu recado pra torcida que ainda tá acreditando! Tropa, todo mundo aí começa a orar pra gente! Pro rush dar certo, por favor! Porque só assim que vai pra cima, vamos tentar mudar agora! Tô torcendo que dê certo pra nós dar dedo na cara daquele trepe! Porque ele tá merecendo, hein, tropa! Fala pra caralho! Foi mal palavrão e é nóis! Pra cima! É isso! É o tio aí pra vocês! É contigo, Dunk, Wid, WG, pra cima! É o tio! Caralho, jogou a cadeira no chão, moleque! Parece que tu vai amassar, caralho! Bora, porra! Essa é a hora! Ainda em Rio e Tizão! Ah, mano, não tem como, não tô segurando, calma, Altinho, velho! Ele arregava o olhão, velho! Ai, velho, não aguento! É, jogada de Altinho foi diferenciada, foi pra cima da Medellín! É, os meus já começaram ali mandando aquela farpa cabulosa pra cima do time do Tio Altinho! Vai pra cima, abre o seu placar ali, que tava zerado, conseguiu pra daqui! 2x1 agora pra vocês, nos agregado! 2x1 pro time da Medellín! Vai pra cima ali, atira atrás de tiro! 5x2! 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 6x2! Virou meme! Virou certeza que essa virou meme! Ai, mano! Essa virou meme, certeza! Vou recortar e colocar no stick do Whatsapp, viu, Luigi? Ah não, mano, por favor, alguém faz figurinha disso! Vai pro borde! 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 É isso, vai vendo! No exato momento pra vocês aí, o replay do que acontece, consegue empatar literalmente o jogo, o time do Celtin vai pra...